Fala galera, estamos começando mais um Tio Talk com Alan Lutti aqui pela TV Flórida e pela Amazon nos Estados Unidos e hoje os nossos convidados são pra lá de especiais. Temos hoje o Manuel Gomes que o Manuelzinho é o pai e filho, são os fenômenos das redes sociais. Boa noite, como é que vocês estão? Boa noite, estamos bem, graças a Deus. E você? Boa noite, tudo bem? Maravilha, tudo ótimo. Melhor agora conversando com vocês. Quero que vocês contem pra gente agora como que está sendo a trajetória, esse sucesso todo aí, como é que está a dupla dinâmica aí que nas redes sociais está o tempo inteiro aprontando. Quem é que dá trabalho pra quem aí? Quem é que dá trabalho pra quem? Ele dá muito trabalho, ele que dá mais trabalho. É o filho que dá trabalho pro pai? Não, é o papai que dá mais trabalho, apronta mais. Tem pelo comum, o filho é que dá trabalho pro pai, sabe disso, né? O filho é que bota o pai que bota o filho na estrada e ele fica teimando de posto na orelha dele, sabe disso, né? Maravilha. Manoel, diz pra mim, 2020, 2019 pra 2020, quando você estourou com a caneta azul, começou no Maranhão o sucesso da caneta azul, começou pra aquele lado ou estourou a nível nacional de uma vez? Estourou o nível no Brasil inteiro de uma vez, né? No Brasil inteiro, né? De uma vez. Foi o sucesso, foi de uma vez só, então. Já chegou chegando. De uma vez só, verdade. Fechou geral. De uma vez. E do Maranhão vai vir lá pra São Paulo e a música já tava estourada no Brasil inteiro, galera. Foram poucos dias, né? Poucos dias. Soltou o vídeo numa quinta-feira. Tinha uma ideia mais ou menos? Foi muito pouco tempo? Ô Manoelzinho, foi muito pouco tempo de conversar estourar? O vídeo foi gravado numa quinta-feira, no sábado a Ló que já tava cantando e no domingo já tinha três emissoras de nível nacional e balsas atrás dele. Verdade. Já tava atrás, lá onde eu trabalho, na empresa, o pessoal tava me procurando lá na empresa ainda. Não deixava nem almoçar, ela já caiu toda hora. Já tava famoso. Não conseguia nem almoçar. Verdade. E, ô Manoel, e antes de estourar a caneta azul, você trabalhava com o quê? Trabalhava não, não trabalho ainda. Só fechava. Lá na empresa, mesma empresa. Vigia de vigia. Trabalha ainda? Ainda. Que bacana. Então, tem o lado artista e também tem o PJ e tem o pessoa física ainda. É verdade, é isso. A empresa não quis tirar o papai dos quadros, não. Continua lá como funcionário estrela, mas continua rodando o Brasil. Não é só uma questão mesmo de mérito lá que a empresa tá mantendo ele. E como que você consegue, Manoel? Como que consegue conciliar o tempo de shows e mais o trabalho? É difícil, né? É difícil. Eu tô só pegando o show. Eu tô trabalhando lá, não tô trabalhando não. Tô só fichado, né? Tá só ganhando. Papai só tá ganhando lá. Olha só que coisa boa. Mas aí é muito bom. Mas aí é muito bom. Aí é bom demais. É verdade. Coisa boa. Coisa de Deus, né? Manoelzinho. Manoelzinho, agora conta pra gente como que uniu aí vocês dois. Como que foi? Como que é trabalhar com o Manoel? Como que é? Conta pra gente essa união de vocês dois aí. Já faz tempo que vocês trabalham juntos? Que vocês têm essa amizade ao longo tempo? Como é que funciona? Na verdade, Manoel apareceu pra mim assim como uma salvação, né? Que eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, né? Estava no meio de um processo de separação e Manoel apareceu de repente na minha vida. E tanto o Manoel naquele momento estava precisando de ajuda porque estava num processo de maus tratos em relação aos antigos empresários, num processo de desvio de dinheiro. O Manoel estava cansado, saturado, infeliz. E a gente se abraçou. A gente se respeita bastante, brinca bastante nas nossas resenhas no Instagram. A gente criou esse personagem a qual diz, ah, eu sou filho de Manoel Gomes, filho do coração. Antes mesmo o personagem, a gente já se colocava nessa situação. Filho do coração. Porque foi uma união de Manoel que deu muito certo. Porque eu olhei pra Manoel Gomes não como uma artista, não como uma pessoa que seria possibilidade de, ah, eu vou me juntar com o Manoel, vou ganhar dinheiro através do Manoel. Não, eu olhei ele como um ser humano. Respeitei ele como um ser humano e gostei dele como um ser humano. E a partir desse momento que Manoel entrou na minha vida e eu entrei na vida de Manoel, aí só resenha, né, papai? Só resenha e só brincadeira. E só alegria, né? E só alegria. Então, assim, foi um encontro realmente de almas que está dando muito certo. E a gente está com muitos projetos, a gente está se divertindo muito. Porque o mais importante do que todo e qualquer projeto é a nossa felicidade. E hoje nós estamos bem, Manoel conseguiu se livrar dos antigos empresários, do sofrimento que ele estava passando. E a gente está aí levando alegria pro pessoal, pro povo, né, que gosta muito, né, de papai. E agora está aprendendo a gostar também de Manoelzinho, porque papai é um fenômeno. Todos os lugares que andam é uma confusão. Hoje a gente foi dar uma volta no Brás, aqui em São Paulo. Lá foi uma loucura. Papai quase não conseguiu sair dos lugares lá. Mas papai gosta do, como a gente diz lá no Nordeste, da muvuca, do povão, do abraço, né, papai? Verdade. Gosto, enfim, da pessoa me abraçando, isso aí. No Brás tem um arrastão também, é a muvuca. A muvuca, é. É o arrastão. É o arrastão, é o povão que a gente chama. É o povão. Ontem ele completou os 5 milhões de seguidores no Instagram. Hoje ele já disse, não, eu vou me comemorar com o meu povo. Eu quero ir na muvuca. Parabéns, eu vi. E ele foi. Tranquilo, de boa. Sem segurança, anda sem segurança. Sem segurança, sem nada. Sem segurança. Segurança, só Deus mesmo. E o povo me abraçando, que está me segurando dos lados, né? Segurança está aqui, né? Está no muque. Segurança está no muque. Mas está muito bom, o carinho dos lados está muito bom. Gente, agora fala para a gente aqui, para os nossos telespectadores, porque assim, tem pessoas que acompanham muito a internet, tem pessoas que acompanham mais streaming, mais televisão, site de fofoca, páginas de fofoca. E, claro que todo mundo acompanhou, mas quem não foi a fundo da história, o Manuel, o que aconteceu com o rolo do empresário que teve agora recentemente, faz o quê? Umas duas, três semanas, no máximo, né? É, já tem um mês, já tem um mês, né? Por aí, né? Por aí. É porque o que aconteceu, que o show que eu estava fazendo, eu não estava recebendo dinheiro, era só o empreendedor empresário. Aí eu estava só trabalhando para ele, de graça para ele. Eu trabalhando para ele ganhar dinheiro e não estava recebendo nada. Aí eu via só ele com o dinheiro no bolso e caminhava e dizia o dinheiro todo de empreendedor. Fora Deus, né? Eu não via nada. Por isso, eu resolvi me jogar fora. Que eu não ia ficar o ano todinho trabalhando para ele, que ele ia ficar milionado e eu ia ficar assinado e acabado. E agora, eu estava fora dele. Os poucos que eu já peguei, foi para o meu bolso. Se eu tivesse com ele, estava no bolso dele. O problema foi isso, né? E daí está em ação judicial tudo que você perdeu, tudo que ele pegou está em ação judicial para poder estar retornando. Tudo, tudo. Está em poder judicial. Está nas mãos de Deus. Vamos ver o que vai acontecer, né? E foram os maus-tratos, que ele sofreu ao longo desses cinco anos, tanto do pai, tanto do filho. Foram muitas coisas que realmente magoaram muito o Manuel em relação a essa questão. Não só de uma violência física, que realmente ele disse que nunca sofreu. Mas uma violência psicológica agressiva que ele veio passando ao longo desses cinco anos, quando estava com o Joab e com o Leonardo. Então, mais do que esse prejuízo financeiro, são as marcas que o Manuel Gomes tem de tudo que ele passou ao longo desse tempo. Na verdade, gente, o Manuel não foi o último também, como não foi o primeiro, nem será o último a sofrer golpe de empresário. Isso é uma coisa que, infelizmente, acontece muito no meio artístico, com cantores, com todo o nicho de artista. Não só no meio artístico, mas em todos os setores. Infelizmente, é uma coisa normal, vamos dizer assim, que não é normal, mas nesse meio é mais complicado ainda. Aproveita do artista, vê que às vezes é uma pessoa de bom coração, veio de uma humildade, de uma simplicidade, não tem tanto conhecimento de lei, de nada, e acaba acontecendo isso. Realmente, infelizmente, é complicado. Mas vamos falar agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, Manuel? Nós sabemos aqui que você já ingressou para a política e tentou ingressar para a política duas vezes aí. Como é que foi? Deu certo ou não deu? Quer tentar de novo ou não quer? O que você tomou para você com isso? Eu entrei na política só uma vez, foi duas vezes, não só uma vez. Assim mesmo foi impedido dele, porque ele não pegou a taxa na política. Não era nem a ação. O problema é meu, não. Ele que interessou o que ela deu para a política e roubou eu na política. Foi só uma vez. Não teve duas vezes comigo, não, Manuel. Ah, é? Então está vendo? Por isso que eu falo para você, como as notícias vêm tudo picotada para a gente. Está vendo? Teve coisas aqui que você já falou, que chegou para mim aqui, que eu já nem precisei falar, que você já me falou e estava errado aqui. Mas, maravilha. Então, não tem uma segunda vez, então, na política. Não tentaria uma segunda vez. Foi só a primeira vez que eu entrei, desde a segunda vez, não. Se tiver a segunda vez, é outra pessoa. Eu mesmo, não. E foi negativo ou foi positivo para você? O que você tirou disso, como aprendizado? Disso aí eu não tirei nada. O que eu tirei foi só dar muito, ser mal tratado, judiado. O pessoal falava pela minha cara que eu vou estar nevo por causa do empresário que ele arrumava mais eu, né? Que ele mal tratava todo mundo, aí eu só ganhei cansativo, né? Só isso que eu ganhei, né? Então, tudo foi em volta do antigo empresário, na verdade. Então, isso foi tudo em volta do antigo empresário. Tudo verdade, né? Ah, entendi. Tá, tá explicado, então. Entendi. Bom, vamos falar de coisa boa agora? Vamos deixar a coisa ruim para trás? Vamos falar de coisa boa? Manuel, quantas composições você tem? Eu sei aqui, mas eu quero que você fale. Vamos ver. Eu já fiz mais de 21 mil músicas. Tô tudo, um monte de cartão de memória guardado nas bolsas. Muitas músicas. Só que eu não tenho tudo na cabeça, mas eu tenho muitos cartões de memória guardado, né? E se continuar no mesmo ritmo, Alain, vai chegar em 22 mil músicas ainda essa semana. Que ontem mesmo foram sete. Eu faço música quase todo dia, graças a Deus, né? Meu Deus do céu. Tá, e agora me diz uma coisa. Quais são os projetos que estão vindo por aí, Manuel? Tem alguma coisa vindo por aí? Já está a caminho? Como é que está agora? Os projetos que a gente está trabalhando para gravar um clipe agora da música da Seissa. Nós agravemos a música e agora vamos gravar o clipe da música da Seissa. Vai ser um muito importante. Eu acho que Deus vai lá e o clipe da música da Seissa vai dar boa. E vamos cantar uma menina bem linda para fazer o clipe da música da Seissa. Não tem que ser uma menina bonita, tem que ser uma menina bela. O pai é esperto, hein, Manuelzinho? O pai é esperto, mas ele esquece que mamãe... Porque mamãe é Seissa, né? E mamãe não está gostando muito desse clipe com a menina novinha, não. Mas ela me largou, tem 20 anos, acho que ela não volta mais anos. Mas ele não conta que ela largou ele por conta de Maura. Maura destruiu a família, agora ele quer voltar com mamãe? Não dá. Então essa música, Se Você Não Me Ama, foi para ela? Se você não me ama, quase para ela, né? Papai é um poeta, papai apaixona as mulheres do Brasil inteiro. E agora é nível internacional também. E aí, o que você acha, Manuelzinho? O que você acha disso? Rapaz, eu observo o papai e estou aprendendo, né? Estou me tornando um galã também, um don Juan, através de papai. Papai tem me ensinado até a pentear o cabelo, como ele penteia, para ficar mais certo. Ele tem que conformar com o fio dele, para fazer a Seissa não está pra onde ele, né? É ruim casar e ficar separado, não é mesmo? Vou conversar com a mamãe, vou ver se eu convenço. Mas não estou muito afim dessa ideia, não, porque ele tem muitas mulheres. Mas então, agora que ele está com sucesso, ele quer aproveitar que a mamãe largou e agora ele quer passar caneta em todo mundo. Mas você sabe que a mulher da gente é a que dá o chá, a de fora é brincadeira. Olha aí, está ouvindo, Alan? Como o papai é depois que eu dou mais trabalho, né? Manoel, a gente brinca, a gente brinca sim, a gente fala e tal, mas quem está por trás sabe de que esse meio, Manoel, tem muito interesse por trás, tem muitas pessoas que acabam se aproximando por N motivos, para aparecer, para estar na mídia, tem muito disso. Já aconteceu isso com você? Acontece? Como é que vocês estão lidando com isso? Isso já aconteceu várias vezes, mas isso aí a gente deixa de lado, né? Isso aí é o que mais aparece. Tem pessoa que quer aproveitar, a gente conhece as pessoas que querem aproveitar, mas a gente não é mais bebê do que conhece das coisas, né? Muitas pessoas se aproximam e querem tirar vantagem da imagem dele, mas assim, com a equipe que a gente está hoje e com todo o cuidado que a equipe tem, isso tem diminuído cada vez mais. Eu também, como advogado, tenho me preocupado muito com essa questão dessas pessoas que se aproximam dele e querem tirar qualquer vantagem. Então, em relação a isso, acho que o papai já está mais tranquilo, né? É verdade, sempre fui controlado sobre esse lado, né? Tá certo, é. Na verdade, é aquele negócio, quanto mais se prevenir, é melhor ainda, né, gente? Porque, querendo ou não, o perigo está aí, né? Se abre a porta, o perigo está na porta de casa. Então, quanto mais se prevenir, tendo uma equipe boa do lado, agora um empresário bom, um filho bom, uma ex-esposa boa aí, que está voltando. Qualquer hora ela pode se arrepender e voltar para o namorado dela, né? Espero que não, porque a mamãe sofre já, na idade que a mamãe está, só suprimento. Olha lá, a carinha dele. Ele quer, mas o certo, quando chegar a idade, sabe onde está os dois velhinhos, para um dar um chato para o outro. É verdade, está certo. Garotada precisa aprender, né, Manuel? Precisa ensinar isso para o filho, né? É verdade. E quando a gente é novo, o pensamento é outra coisa, tem força para ir para longe. Quando a gente está velha, o pensamento é fraco. É fraco, é só caxingar, não pode mais não. Mas você não está velho? O que você está falando? Mas você não está velho? Como é que você está falando de velho? Você não está velho ainda? Por toda a idade... Mas eu já estou um pouco cansando, estou querendo que ela volte lá para onde eu, antes de eu cansar. Tá bom, a gente finge que acredita, né, Manuelzinho? A gente finge que acredita, né? Vamos fingir que a gente acredita, né? Manuel, conta para a gente como é que está hoje, hoje mesmo, hoje em dia, a sua vida referente a shows. Como é que está com show todos os dias, 15 dias por... 15 dias do mês, como é que está a vida, a sua agenda, né? A minha agenda hoje, graças a Deus, está boa. Estou fazendo uns 15 shows por mês e fazer mais, a gente cansa, né? Essa básica é como é que descansar um pouco. Eu já fiz um show outro dia, muito corrido, fazendo até três shows por noite, eu cansei demais. E agora, eu digo, estou tranquilo, nós faz uns 10 shows, 15 por mês, está tranquilo, está controlado. Não parece andar correndo muito, não. Porque hoje, vocês sabem, a vida nossa, já estamos na idade que eu já estou, não parece a nossa carreira. O que a gente já arrumou, está bom, né? E vai arrumando aqui para frente, os fogos estão tranquilos, né? Então, hoje, a vida, para mim, graças a Deus, está tranquilo. E se continuar do jeito que está sendo, para mim, é a felicidade agora em diante, né? Maravilha. É, três shows por noite é puxadinho, né? Quando eu tenho três shows assim, é puxadinho. Nesse dia, eu cansei demais. Eu lá estava para desistir, eu estava cansado. Isso contigo com o antigo empresário, Alain. Porque hoje, na gestão que a gente está, né, papai? Hoje, a equipe está priorizando o bem-estar de papai e o bem-estar do filho, né? Lógico, a gente está bem. Então, hoje, papai consegue fazer todos os compromissos de forma mais tranquila. Não é isso, papai? É mais correto, bem assossegado, tranquilo. Não tem aquela correria de loucura, mas não. Estão bem assossegados, né? Desde que eu estou aqui, desde que eu estou conseguindo agora aqui, eu vou avançar até 100 anos, porque eu estou bem tranquilo aqui agora. Vai dormir na hora que eu quero. Está longe, está longe. Eu não tinha esse sossego que eu estou tendo hoje. Estou falando para você que eu não tive esse sossego. Hoje eu deito, levanto a hora que eu quero. E, antigamente, era naquela carreira, aquela loucura. Não tinha tempo nem de comer, eu não tinha, né? Vou falar a verdade. E nem tinha dinheiro, nem ganhei dinheiro. Era só loucura para mim, né? Isso mesmo. Mas é verdade, é exatamente o que você está falando. Tem coisas que, às vezes, o dinheiro é uma coisa que ele é complemento. Só que a sua saúde, você tem que estar em paz, tem que estar com... Emocionalmente, você tem que estar bem para que tudo flua, para que tudo aconteça, né? Se você está cansado, não está parando, anda preocupado com alguma coisa, tudo vai acabar se atrapalhando. Então, se você está tranquilo, está com uma vida mais tranquila, está com uma agenda mais tranquila que não te encaixe uma coisa em cima da outra, as coisas vão se alinhando e o dinheiro acaba se tornando consequência uma da outra. E é isso aí. É o dinheiro que tem que trabalhar para a gente. Não é a gente que tem que trabalhar para o dinheiro. Então, está certinho o que você falou. É isso que está. Manoel, diz uma coisa para mim aqui. Teve alguma matéria, alguma coisa na mídia que saiu negativo a seu respeito, que não aconteceu, alguma emissora grande ou página de fofoca? Teve muitas matérias que eu não dou conta nem de lhe contar. Isso aí é coisa que eu tenho demais. Mas assim que eu digo negativo, que eu digo coisa mentirosa que saiu... Pois é isso mesmo, negativo mesmo que eu estou falando. Temo demais. Negativo. Conte aí, papai, uma das aí que deixou o senhor mais chateado. Conta uma. A que me deixou mais chateada, eu não vou nem contar, porque é feio demais. Mas vou lhe contar umas que dá para lhe contar. Teve uns sete mil, que disseram que eu tinha... Uma moto bateu nele, eu morri no meio da rua. Outro dia foi um carro que bateu nele. Outro dia foi subindo um muro para namorar com a moia casada. Na hora dela me matou e caiu de tudo. É verdade. Se fosse verdade, eu não estava falando essa história. Isso tudo aconteceu. Mas calma aí, você está sendo amante. E daí como é que faz? Não, eu não estou amante, não. A mulher que está namorando com ela, não tem marido, não. A mãe que não tem marido, ela é supeira. Supeira é ela. E saiu essa fake news, que o cara tinha te matado porque você tinha saído com a mulher. Pulando o muro. Subindo o muro. Pulando o muro. O muro mesmo, o muro te roubava, eu sou com a mulher. E como é que o povo descobre umas coisas dessas? Não, não descobre, o povo faz. Ah, tá. Entendi. Ah, tá. Entendi, entendi. Não descobre, é verdade. Entendi. O povo faz. Descobri a... Essa parte do muro aí, a gente não sabe se é bem fake news não, né? Olha lá, aí, tá vendo? Se fosse verdade, eu não estava aqui contando a história. É verdade, eu estaria morto. É verdade. É verdade. É por vivo. Manoel, e aconteceu, infelizmente, a fake news hoje é uma coisa que está para todo lado, né? Então, as pessoas inventam as coisas e, às vezes, não dá nem tempo de explicar, né? Não dá nem tempo de se posicionar ali. Por isso que tem que ter uma equipe boa, tem que ter um respaldo bom ali, um empresariamento, uma assessoria boa, porque o que mais tem é fake news. E aí, às vezes, chega num patrocinador, chega numa coisa grande, né? Acaba atrapalhando. É verdade. Você não foi o primeiro, não foi o último, ainda está... Aí é preciso ter uma equipe boa para defender. Outro dia apareceu, até um ano atrás, apareceu uma pessoa com 18 anos, disse que era filho meu, não tem um filho no lugar nenhum do mundo, disse que era um filho meu e eu tinha desfrazado ele, estava pedindo socorro. Tudo é fake news, não tem um filho no mundo, né? Só eu, né, meu pai? Só esse daqui que apareceu. Só esse daqui, depois que lá assinou um documento em branco de reconhecimento de paternidade, virou papai, hein? É verdade, só esse, só eu. Ô, Manoelzinho, e é parecido com ele, o desprezado é parecido com ele? É, não, isso é intriga da oposição, não é parecido, não, nem mita papai. Agora eu, ó, eu tô a cara cuspida de papai, até a terra. É verdade, é parecido, ó. Ó, o nariz é parecido, a cor do olho é parecida. É verdade. Até na altura, porque eu sou 1,73 e papai é 1,49. Até na altura. Você é alto, Manoel, você é bem alto, você é bacana. Você é bem alto, é bacana. Pois é. O papai exigiu o exame de DNA, eu fiz, cantei uma música, ele viu que eu era filho dele mesmo. Então, graças a Deus, hoje sou filho dele. Aí eu chamei o filho pra cuidar do papai, pra ter meluchá pra ele, né, que a minha esposa, que a mãe dele não quer ir morar, mas eu acho que ela vai vir, vai receber a negação dela. Olha lá, olha a chuta de papai. Ele traz um filho pra morar com ele, porque sabe que mamãe não vai deixar de visitar o filho. Então ele quer pegar a mamãe, é no pulo do gato, quando ela vinha aqui. Eu tô entendendo. Eu tô prestando bem atenção na história. Papai é inteligente. Mas a mamãe tá dura aí. Ele é esperto, ele é esperto. Papai veio lá na frente, a frente do seu tempo. Ô Manoel, agora deixa eu falar uma coisa. Nós estamos batendo um papo, nós estamos conversando, estamos descontraídos. Agora eu não poderia deixar de pedir pra você afinar um pouquinho a sua garganta aí, pra você dar uma palhinha pra gente, o seu sucesso aí. Tem como? Tem como. Qual é o sucesso? Quer que eu cante? Olha aí. Muito sucesso. Você pode escolher. É você que manda aqui. Então eu vou escolher a música internacional que levou Manel Gomes pra o Brasil inteiro e pra fora. Bora. Fazer agora. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a minha letra. Todo dia eu viajo pra o colégio com uma caneta azul e uma caneta amarela. Eu perdi minha caneta e eu peço o favor que me encontrou, entrega ela. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a minha letra. A professora ela veio brigar comigo porque eu perdi a última caneta que eu tinha. Não brigue, professora, porque eu vou comprar outra canetinha. Boa, boa, boa. Manoel, essa foi a música que te abriu portas internacionalmente. Você fez uma turnê recentemente, há um mês, mais ou menos um mês e meio, né? Para os Estados Unidos. É por isso que eu não posso deixar. Foi bom. Exatamente. Não pode deixar. Não pode deixar. É o início de tudo. Você já me passou praticamente tudo. O seu projeto agora que está vindo vai ser o clipe agora, sexta-feira, que você vai fazer. Desejo todo o sucesso do mundo, toda a sorte, que você encontre a mamãe do Manoelzinho para fazer o clipe. E eu ajude ela para o arremoto. Esperto, né? Eita, o papai é um perigo. Ele é muito esperto. Falando, falando. Olha só, eu quero agradecer vocês dois, tá? Por estar aqui com a gente, por estar participando do nosso programa, Portas Abertas, quando quiserem fazer alguma divulgação, tiver uma música nova, tá bom? Você está de Portas Abertas aqui, vocês dois. Tranquilo. Eu quero agradecer a você pela oportunidade que você veio hoje para nós lá dar um bate-papo, contar as histórias, o que está acontecendo, do que aconteceu e do que está acontecendo. Então, um abraço para você, toda a sua família. Desejo tudo de bom para você, que você merece. Qualquer dia, pode, mas até outro dia, que nós bate outro papo de novo, para contar mais uma história nova. Aí eu vou lhe falar, se a minha esposa já voltou, por hora eu estou magoado. Está vendo, né, Manolozinho? Ele está querendo, né, a sua mamãe? Está querendo, mas se depender de mim, não vai voltar, não, porque papai já fez que mamãe sofrer demais. Mas não vou mais fazer ela sofrer mais, não. Eu não acredito. Acalmou, agora ele acalmou. Agora ele vai levar a mamãe para viajar, para passear. Não, não. Isso é porque tu não conhece o papai, Alain. Papai é perigoso, não dá bola, não. Tu não conhece o papai. Papai é perigoso demais. Ih, Manoel, vamos encerrar por aqui, porque não vai queimar o filme do Manoel. As novinhas vão sair tudo andando. Eita, Alain. Eu também agradeço pela oportunidade. Espero que a gente se encontre outras vezes para um bate-papo legal como esse. Com certeza. Gente, muito obrigado mais uma vez, tá? Manoel, vamos encerrar com você cantando. Só mais uma, né? Você cantou uma. Você falou dos seus amores. Você falou para a gente um pouquinho de tudo. Então, agora a gente tem que encerrar com você cantando. Vou me despedir do povo de casa. Obrigado por quem nos assistiu até agora. A galera do Tio Talk, toda a produção. Direção, Otávio. Todo mundo que está conosco por Miami, Orlando, em geral. Amazon, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo programa. Rodrigo, todo mundo que está com a gente na pós-produção. E agora vamos finalizar o programa com o Manoel cantando. Se você não me ama, o nosso sucesso. E agora? Quero mandar um abraço para todos os meus amigos que estão ouvindo agora. Todas as minas bonitas do Brasil. Assiste o Manoel agora. Olha, se você não me ama, então não me liga. Me fazendo queixa. Não basta como as outras já têm feito. Que minha vida é só frena. Por causa de uma mulher banida. Já teve noite de eu querer. Me bebe, né? Não, só brincadeira. Só refrigerante. Me bobo. Beijo, pessoal do Brasil inteiro. Te mandei um abraço a vocês todos. Fique com Deus, ó. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.